Qual é a finalidade do arrependimento para o Espírito? Existem duas palavras que parecem semelhantes, mas elas são muito diferentes. Remorso e arrependimento. O remorso é um sentimento não positivo, em que a criatura se defronta com o que fez e ela sente culpa. Ela se corrói de dor pelo que ela fez. Ela fica remoendo o feito. Ai, que eu fiz, meu Deus, eu não podia ter feito isso. E ela se enche de culpa. O remorso não é uma coisa positiva. Ele não leva a criatura para uma libertação espiritual. Ah, então quer dizer que ele é totalmente negativo? Olha, ele está melhor do que o outro que não sente sequer nada. Nem remorso sente ainda. É a diferença entre trevas e umbral. Quem faz o mal e sente prazer no mal, está nas trevas. Quem fez o mal e hoje se corrói de remorso, está no umbral. Umbral, remorso, culpa. Treva, ódio e perseverança no mal. O arrependimento é completamente diferente. O arrependimento é não quero mais fazer o que fiz. Eu estou arrependido. O remorso não garante arrependimento. Porque eu posso dizer, meu Deus, eu não podia ter bebido, não podia ter bebido, olha o que eu fiz, eu não podia beber. Olha a bebida de novo, eu vou beber. Aí eu vou beber. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, na verdade, uma perspectiva que eu acho que eu preciso me sentir culpado para que eu evolua. Não necessariamente. Mas eu preciso me arrepender. Qual é a diferença do arrependimento para tudo isso? O arrependimento é a circunstância na qual voltam a se fazer as condições iniciais, mas eu não cometo mais a mesma falta. E é fundamental que a gente volte a isso. Então, o arrependimento é a primeira etapa de assim, não farei mais a mesma coisa, mesmo que a condição se mostre favorável. Porque, como diz a Kabbalah, ninguém pode dizer que um homem é honesto se ele não teve chance de roubar. Então, você precisa dar ao homem a condição dele de provar a honestidade dele. Então, se eu errei, se eu fiz alguma coisa equivocada, eu preciso do arrependimento para que eu depois enfrente a segunda etapa, que é a expiação. Já se arrependeu? Já. Então, agora, aqui está novamente a chance. Prove que você não rouba. Aí a segunda etapa, que é a expiação. Mostre para mim. E eu só vou me recuperar diante da lei de Deus quando eu passar pela expiação, que é me defrontar de novo com a prova, e eu não mais cometer o equívoco que eu cometi no passado. Se eu não cometer mais, então eu não somente expiei, mas eu também reparei. Eu preciso dessas três etapas. Arrependimento, expiação e reparação, conforme o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, colocado no capítulo 7 da primeira parte de O Céu e Inferno. Agora, remorso, ninguém precisa disso para evoluir.